Décima segunda videoaula do Vamos Ler Geração Digital com o tema de hoje, educação financeira. Um assunto importante a ser discutido aí, principalmente para as crianças que estão nos assistindo, e também para os pais, para os professores, pois é um tema cada vez mais recorrente e que também denota muita importância para o futuro de todos, vendo aí que o perfil do brasileiro era endividamento, são mais de 60 milhões de adultos endividados no nosso país e por isso a gente vai tratar dessa temática tão importante. Mas para a gente começar, vamos primeiro contextualizar aqui um pouco mais e falar sobre o que é o dinheiro. A gente vai trazer um vídeo do Banco Central que explora justamente isso, como são feitas as cédulas e as moedas no nosso país. O dinheiro está presente na vida de todos. Os brasileiros de norte a sul do país usam cédulas e moedas de real para comprar, para fazer pagamentos e até mesmo para guardar e fazer uma poupança. Mas como as cédulas e moedas nascem? Sempre que há necessidade de mais dinheiro em circulação, o Banco Central emite novas cédulas. Hum, mas como assim emite? Quando cédulas e moedas novinhas são fabricadas, elas ainda não são dinheiro. Dinheiro só é dinheiro quando o Banco Central coloca cédulas e moedas em circulação. O nome disso é emissão. Mas e antes de virar dinheiro e entrar em circulação? Antes de serem emitidas, as cédulas e moedas precisam ser fabricadas, seguindo um rigoroso processo. Cada uma delas é cuidadosamente projetada para que as pessoas, os comerciantes e os prestadores de serviços possam ter certeza de que são reais válidos. Por isso, as cédulas e moedas são desenhadas com itens de segurança. Alto relevo. Marca d'água. Número escondido. É muito importante que todos saibam como identificar uma nota verdadeira. As notas não param. Assim, de mão em mão, de carteira para a bolsa, do caixa do comércio para o banco e de lá para outras pessoas. As cédulas vão se desgastando e com o tempo podem ficar bem velhinhas. Aí é hora de se aposentar. Todas as notas estragadas, rasgadas ou bem desgastadas têm que ser retiradas de circulação. Mas tem um detalhe muito importante. Dinheiro custa dinheiro. E é por isso que precisamos cuidar bem das cédulas de real. As moedas também fazem parte do dia a dia das pessoas. Ninguém merece comprar pão na padaria e receber balinhas de troco. Mas acontece que muitas vezes nós deixamos as moedas que poderiam ser troco, esquecidas nas gavetas, em potes, no carro. E acredite se quiser, essas moedas acabam fazendo falta. Então, lembre-se sempre de usar as moedas, porque elas também foram feitas para circular. E já que custa tanto ganhar dinheiro para realizar os nossos sonhos, temos que cuidar bem dele e não esquecer de colocar as moedas para circular. Agora nós vamos apresentar aqui um vídeo com um especialista e algumas dicas sobre como os pais e vocês, alunos que estão nos assistindo, podem tomar atitudes no seu dia a dia para que haja esse controle financeiro, para que cresçam adultos mais responsáveis com o seu dinheiro, conforme a gente vai conferir agora. A importância é que no não já tenha uma educação. Eu já estou colocando limites para essa criança e passando para ela a ideia de que se você não consumir hoje no presente, você vai consumir no futuro com muito mais alegria, com muito mais felicidade, vai degustar melhor e vai valorizar mais. Então, eu preciso educar o meu filho desde o começo. E para ajudar nessa educação, anote algumas dicas. Se for dar mesada, comece dividindo o valor e entregando por semana. Depois, a cada 15 dias e só quando ele já tiver mais maturidade, dê mensalmente. Não associe a mesada a punições, como retirar o pagamento se ele for mal na escola. Isso pode criar uma relação ruim com o dinheiro. Estimule seu filho a poupar. E mesmo que a poupança seja feita no banco, não esqueça de incentivar o uso do bom e velho cofrinho, já que as crianças aprendem observando o acumular das moedas, que depois serão trocadas por produtos. Então, está aí, né? Algumas dicas preciosas e diretas em relação à educação financeira. Vale destacar que a educação financeira, independentemente de quanto dinheiro a pessoa possui, mas sim como ela sabe administrar em decorrência do que a gente viu no vídeo anterior da TV Brasil, essa reportagem que foi veiculada na TV Brasil. Agora a gente vai trazer o porquê a gente está falando nisso, né? Uma proposta aí que busca levar 22 milhões de pessoas, 22 milhões de crianças do ensino fundamental do primeiro ao nono ano, a questão da educação financeira. Que tal aprender sobre como poupar e como gastar melhor o seu dinheiro? Pois é, o programa Aprender Valor vai levar a educação financeira a crianças matriculadas do primeiro ao nono ano das escolas públicas. O projeto, que é do Banco Central, tem investimento de 11 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a plataforma Aprender Valor, professores terão acesso a planos de aula, vídeos, tutoriais e conteúdos relacionados à economia. O objetivo é preparar esses profissionais a levarem educação financeira para as escolas. Os alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental vão aprender mais sobre administrar seu dinheiro, como poupar e usar o crédito com consciência. Com esse passo muito esperado, abrimos a real possibilidade de atingir 22 milhões de estudantes do ensino fundamental em escolas públicas em todo o país, beneficiando suas respectivas famílias porque é um conhecimento que você leva para casa e que vive no dia a dia. Só no Ceará, mais de 200 escolas aderiram ao projeto. Ele desenvolveu nos alunos essas habilidades que a gente considera importância para a consciência cidadã, a consciência que é despertar o consumo consciente e responsável, a responsabilidade, o autocontrole com relação à administração de quantias independente do valor. Então está aí o Aprender Valor, uma iniciativa do Banco Central, junto com o Ministério da Justiça. Essa reportagem veiculada na TV Brasil foi agora em junho de 2021, então é importante que a gente saiba que nos próximos meses e anos a gente vai ter essa aplicação em todo o território nacional. Para a gente dar continuidade, aqui eu vou trazer uma série de informações que o Senado Federal trouxe, umas artes que o Senado Federal trouxe, que trazem algumas informações importantes. A primeira delas é em relação à educação financeira na escola. Ela beneficia toda a família. Ali uma pergunta por quanto tempo os pais conseguiam manter o atual padrão de vida graças às economias, caso parasse hoje de receber salário. Aí vocês veem o gráfico, né, que as famílias com crianças que não receberam educação financeira na escola, 44% contra 2% das famílias que receberam essa educação durante um mês. Ali a gente também tem seis meses e um ano, né, então é importante destacar a educação financeira na escola. E ali no gráfico do lado também a gente vê que 93% dos brasileiros, um dado muito grande, nunca aprenderam na escola, nem em casa de administrar o próprio dinheiro. Dando sequência aqui, a gente tem o que os pais podem ensinar, e vocês, né, crianças que estão nos assistindo também, podem ter um pouco mais dessas ideias em relação à comparação de preços nas lojas da internet, para saber um pouco mais sobre o valor, a variação, né, fazer a comparação. Também nos restaurantes e em demais estabelecimentos, mostrar os preços dos mesmos produtos, para valorizar um pouco mais o dinheiro de cada um. Quando os filhos pedirem brinquedos, né, é bom esperar algumas datas festivas justamente pela questão da economia familiar, e também é bom não esconder os filhos quando há um momento financeiro ruim, né, então é importante tanto para as crianças quanto para os pais entenderem esses métodos. Dando sequência aqui, a gente tem mais um gráfico que traz a situação financeira do brasileiro, apontando que são 63 milhões de inadimplentes em 2019, atualizado para 2021, esse número gira em torno de 67 milhões de pessoas. O hábito de poupança faz parte, em 2018, 33% dos brasileiros conseguiam guardar dinheiro, esse número aumentou nos últimos anos, mas esse é o último levantamento trazido aí pelo Senado Federal, enquanto 67% não guardam dinheiro. O que as pessoas fizeram com dinheiro guardado? principalmente aplicaram investimentos financeiros, como a própria poupança, tesouro direto, as ações, enfim, vários títulos financeiros que existem no mercado, além, obviamente, de questões como compra de carros, imóveis, investir no próprio negócio, pagando dívidas, enfim, como vocês podem ver ali na coluna da direita, né, dados muito importantes que a gente trouxe aqui para você que está assistindo a nossa videoaula. Para a gente dar sequência aqui, eu quero trazer agora as atividades, trazer alguns dados, que são muito importantes para a gente corroborar o que a gente está falando justamente durante essa videoaula. Primeiro, aqui eu quero falar sobre algumas dicas que podem ser aplicadas à educação financeira, reiterando aquilo que já foi passado anteriormente, sobre a organização do orçamento familiar deve ter participação das crianças, né, então você, criança, busca participar do orçamento familiar para entender um pouco mais, isso agrega conceitos matemáticos, enfim, entregue pequenas contas, quando a criança puder pagar algumas contas que possam ser pagas por elas, para elas entenderem o valor do dinheiro, né, recompensas por tarefas, isso é muito importante, ajuda a escolha de itens no mercado que sejam mais baratos, que as crianças consigam fazer esse tabelamento, entender, né, então quando você for com seu pai até o mercado, você precisa dar uma olhada nos preços para ver quais são os mais baratos e ajudar no orçamento familiar, além, é claro, da sempre importante poupança que todos devem realizar em casa, então algumas dicas primordiais de educação financeira para as crianças que estão assistindo a nossa videoaula. Para a gente complementar, trazemos aqui as sugestões de atividades que vocês podem realizar em casa em virtude dessa videoaula, né, primeiramente a gente vai trazer aqui um texto que você pode escrever em um papel quais medidas financeiras podem ser adotadas em casa, além de uma pesquisa descobrindo quanto ganha a profissão que você deseja seguir no futuro, né, quando você virar adulto, e debater com sua turma, né, seja nas aulas físicas ou digitais, duas atividades muito interessantes, na sequência a gente tem a questão do vídeo, né, você pode entrevistar um familiar sobre quais ações ele utiliza para economizar dinheiro em casa, pode ser aqueles que a gente já trouxe aqui na videoaula, ou algum que ele possua por si próprio, e a confecção de um próprio cofrinho, né, com material reciclável, por exemplo, latas são ótimos recipientes para fazer um cofrinho e registrar em imagens, né. Então é isso, mais uma videoaula, gostaria novamente de agradecer aqui os nossos parceiros que estão passando na tela, eles que fazem com que o Vamos Ler Geração Digital, não só através dessa videoaula, mas junto ao Jornal da Manhã, ao Portal A Rede, às várias plataformas, possa atingir milhares de alunos nos campos gerais, na região centro-sul, um importante apoio desses parceiros aí, né, empresas, entidades públicas, prefeituras, escolas particulares, enfim, todos eles fazendo, formando aí milhares de jovens na educação, mídia e novas tecnologias, agradeço a sua companhia nessa videoaula, e nos acompanhe sempre aqui, junto ao Vamos Ler Geração Digital. Música 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 Música